Gente, hoje eu recebo um cantor e ator que, olha, mostra pra gente que não existe idade pra criar, pra lutar pelos seus sonhos, pra batalhar naquilo que ama. E batalhar pelo que ama é o que faz a vida caminhar. Faz com que a gente sinta vivo com vocês, diretamente de Santa Catarina? Roberto? Rogério? Blum! Seja bem, quase que eu falei Roberto Carlos. Que bom, né? O nosso rei, o nosso rei. Seja muito bem-vindo, mas eu lembrei dele a hora que eu tava falando, porque ele é outro guerreiro, né? Graças a Deus. Agora, Rogério Blum, você volta e meia tá aqui, vem na Rede Vida, e eu fico impressionada com a sua força de vontade pra continuar firme no seu propósito, né? É porque nós temos uma missão, todos nós, e a missão de compor, de cantar, e essa música Nossa Senhora vem pedir, eu vim aqui na Rede Vida e disse Nossa Senhora Passa na Frente. E aí eu consegui compor essa canção, que hoje é a mais executada pelo Brasil afora. E depois eu consegui Minha Mãe Mulher, que também é uma música que eu fiz 16 anos depois que a minha mãe faleceu, e hoje está tocando muito bem pelo Brasil, e outras canções. E eu acho que nós temos de ter esse propósito, enquanto a gente está aqui, de trazer a música. Porque a música é o entretenimento, é o show. Cada vez que eu faço um show, eu saio renovado com os músicos, com a banda. E Santa Catarina, a gente tem trabalhado muito no Rio Grande do Sul, São Paulo, né? No Paraná. E eu quero agradecer o Brasil inteiro pelos radialistas que estão tocando as nossas canções. Que joia! Rogério, você já veio aqui no programa outras vezes, já contou um pouquinho da sua história, mas eu gosto sempre de retomá-la, né? Por favor. Você começou a cantar com quantos anos? Na realidade, desde criancinha, que meu avô Juventino Júlio era músico. Ele cantava em São Joaquim, Lájima, em toda uma região, sanfona de oito baixos, oito baixos, sabe? E não tinha músicos na época. Então, ele tocava. As pessoas chegavam na casa do meu avô, onze horas da noite, para pousar, pedir uma pousada. Lá se fala pousada, você é carioca. Então, quando eu cheguei na TV Globo, para fazer novela, eu dizia, eu vou pousar. Eu disse, pô, quem pousa é avião, mas lá no sul, pousar é pousar na casa do meu vizinho. E ele chegava e dizia, o tio jovem, que era o Juventino, toca uma sanfona para nós. E ele pegava a gaita e ia tocar e eu ia dançar. Olha, que legal. Desde pequeno. Tanto é que a minha filha hoje é bailarina, Carla Catarina, e o meu neto, Cristian, que era para vir aqui, mas essa hora ele está no Teatro Procopio Ferreira. Está fazendo o Mágico de Oz, né? Mágico de Oz. Um beijo para a Catarina e para o Cristian. Mas eu ainda estou esperando eles. Deixa eu pegar a sua fichinha, porque eu quero passar seus contatos aqui antes de ouvi-lo cantar, porque eu quero que você siga, que você conheça mais o trabalho do cantor Rogério Underline Blum, lá no Facebook, Rogério Underline Blum. E contato para shows no 4899997-1308. E em São Paulo é o 9727272-7290 com o João Roberto. Maravilha. Então vamos ouvir. Que música que você vai cantar para a gente? Nossa Senhora Venho Pedir. Então tá bom, a gente vai ouvir Rogério Blum. Vou deixar aqui um beijo especial no seu coração, dizendo que tem vida melhor. Amanhã ao vivasso, daqui a pouquinho tem novena e bendita hora. Mas vamos com música para encerrar a sua tarde linda. Obrigado, obrigado, Brasil. Obrigado, Cláudia. Sobe o som, canta para a gente. Nossa Senhora Venho pedir Em oração Pra me agudir Neste momento De aflição Preciso ter Sua proteção Misericórdia 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 Mãe querida Tirai as dores Da minha vida Nossa Senhora Mãe de Jesus Me ilumine Com sua luz Com sua luz Me tire agora Dessa aflição Venha aliviar O meu coração Ó Mãe santíssima Mãe santíssima Mãe Mãe a sua benção Mãe a sua benção Mãe a sua benção Para aliviar o meu coração Advogada dos pecadores Bem junto a Deus Para aliviar o meu coração